O nosso entrevistado é um dos mais aguerridos senadores dessa CPI, que é o senador Humberto Costa. Senador, muito obrigado aqui por sua participação aqui no GGN. Eu queria um balanço aí de o que essa audiência de hoje conduziu. Qual o passo seguinte que permitiu que a CPI avançasse? Bem, um abraço para você, Nacife. Uma alegria poder participar do jornal do GGN. Eu acho que a CPI continua avançando de forma célere para nós identificarmos as responsabilidades sobre toda essa tragédia que estamos vivendo nesse momento, causada por essa pandemia e pela precaríssima condução que o governo federal deu ao enfrentamento a essa pandemia. E agora, já quando nós nos aproximávamos de ter quase que uma conclusão de toda essa parte que diz respeito ao enfrentamento à pandemia do ponto de vista de saúde pública, estrito senso, nós nos deparamos com esse verdadeiro veio que se abriu e que está demonstrando que, além da negligência, da incompetência, dos erros cometidos na condução da pandemia em termos de saúde pública, houve também corrupção na compra de insumos, alguns insumos extremamente importantes, entre eles as vacinas, e isso precisa ser efetivamente investigado até as últimas consequências. Nós estamos vendo que aqueles que estavam se negando a comprar vacinas, especialmente de empresas que têm credibilidade, que tinham vacinas efetivamente para oferecer, esses procuraram fazer negócios com vacinas ainda em fase de pouco reconhecimento, com intermediários sem qualquer credibilidade, e tudo indicando que isso aconteceu, porque havia interesses econômicos por trás dessas ações. Então, nós estamos agora numa fase que eu acho que ainda vai se prolongar um pouco, que é a de nós investigarmos aí atos de corrupção, atos ilegais. Agora, diz respeito às vacinas, mas eu creio que rapidamente nós vamos também identificar nessa questão da venda desses medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19. O senador, tem uma coisa óbvia aí, óbvia, que a participação do presidente da República em todas as etapas, boicotando as vacinas que já existiam, assinando aquela medida provisória, intercedendo por esse grupo junto ao Premier da Índia, e lá na frente ele vai terminar preso. Hoje, quais as condições objetivas aí para uma denúncia? O Centrão continua apostando no pé dele, apesar de todas essas vulnerabilidades? Bom, aparentemente o Centrão continua aí dando o seu apoio, o seu respaldo a essa permanência do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro também. Eu não sei até quando, porque, na verdade, como alguns disseram já por mais de uma vez, o Centrão não se vende, ele se aluga. E aí vai até o momento em que isso for, digamos, conveniente. No momento, o governo está vivendo um péssimo astral, nós estamos vendo aí a pandemia ainda com números muito elevados, apesar de que a vacinação, mesmo com números muito modestos, do ponto de vista da população atingida, já começa a fazer os efeitos em redução do número de mortes, em redução do número de casos. Estamos todos aí na torcida para que isso continue, que não haja nenhuma mudança com a chegada dessa variante chamada Delta. Eu acredito que não vai haver. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está vivendo uma crise econômica brutal. O país não cresce, o país se aprofunda na desigualdade, na pobreza, na fome, no desemprego. E, portanto, são tempos difíceis para Bolsonaro. Inclusive, agora, com mais essa perspectiva de nós termos apagões provocados pela crise de gestão energética que o governo tem tido até agora. Então, o horizonte não é muito positivo para o governo. E, com isso, nós podemos ter uma mudança nas posições do centrão. Por outro lado, outros fatores que eu acho que são essenciais para que se possa, em algum momento, pensar num processo de impeachment, eles estão começando a ser dados. Um deles é exatamente o povo na rua. As últimas manifestações, apesar da pandemia e com a diminuição da pandemia, elas tendem a crescer muito mais, já são uma demonstração de que Bolsonaro está perdendo prestígio e apoio. As pesquisas de opinião mostram a mesma coisa, de que o apoio ao governo, o apoio a Bolsonaro, está caindo. E crimes de responsabilidade, que são uma pré-condição para o início de um processo de impeachment, existem aos borbotões. Então, daqui a pouco, quem sabe, as condições vão estar dadas para isso. E eu creio que o centrão não deve segurar esse caixão até colocá-lo dentro da cova. O senador, deixa eu passar aqui só um trechinho de um vídeo do chamado coronel Elcio, um tal que é um dos que intercedeu aí pela... Minha paixão é ser atroz, mas... Poxa, aqui é a comunidade aqui. Eu sou de nada por mim, está moda, estou sempre... Esse é o coronel que intercedeu pela vacina. A análise do governo Jair Bolsonaro e seu desempenho passa por conhecermos os seus principais apoios e adversários, ou seja, as forças amigas e as inimigas. Vejamos quem seriam os seus amigos. Para melhor compreensão deste cenário, vamos iniciar com os seus eleitores. Podemos dizer que há três grupos principais que optaram por votar em Jair Bolsonaro para presidente e que somaram mais de 57 milhões de brasileiros. Primeiro, os bolsonarianos. É aquele constituído por pessoas mais identificadas com o perfil e as ideias de Jair Bolsonaro. Possivelmente, é o grupo mais ativo de postura moral conservadora, detesta o comunismo ou o socialismo, tendo forte tendência de rejeitar a imprensa tradicional e de apoiar a sua maneira de comunicar-se diretamente com seus apoiadores pelas redes sociais. Aqui se inclui a base dos militares, os post-miliciais e seus afins. Segundo, os liberais ou moderados. É o grupo daqueles que procuram um candidato que pudesse implementar uma política econômica mais liberal, de combate à corrupção, apoio à Lava Jato e de maior severidade na questão da segurança pública. É provavelmente o mais numeroso. Terceiro, é aquele do qualquer um desde que não seja o PT. É, esse aí é o sujeito do Instituto Arma Brasil, que foi um dos que deu apoio apoio a essa aventura desse cabo. Um segundo. O senador, dá para saber, dá para tirar conclusões dessa sessão de hoje sobre esse grupo do, provável grupo do Ricardo Barros e o provável grupo do cabo e da igreja e dos coronéis que estavam no ministério? Não, eu creio que ainda não. O que dá para se notar claramente é que há uma disputa, há uma disputa que pode envolver dois ou até mais grupos e claramente de um lado identificamos alguns setores que aparentemente têm vínculos políticos com partidos e que já estão instalados no ministério há mais tempo e existe um outro segmento que parece ser formado por pessoas que estejam mais ligadas em termos de radicais, eu diria, em termos de raízes, de terem raízes mais fortes no bolsonarismo. Agora, está muito difícil ainda saber quem é quem. Parece que esses grupos conviviam numa certa paz, não é? Mas, aparentemente, a saída do Pazuello e, por outro lado, as denúncias da CPI, as denúncias da imprensa, começa aquele clima do... cada um tentando jogar contra o outro, não é? É evidente, pela vinda na semana passada daquele cabo, o Dominguete, que houve ali um movimento por parte de um grupo no sentido de tentar desqualificar o deputado Luiz Miranda como denunciante e o principal denunciante porque ele denunciou ao presidente da República a ocorrência de corrupção no Ministério da Saúde e, por outro lado, que atacava também o senhor Roberto Dias, que hoje foi lá fazer o seu testemunho. Por outro lado, há os que defendem o Roberto Dias, que parece que estão agora um tanto acuados, parece ser o grupo mais da política, da velha política, e eu não sei qual vai ser o desfecho e nem muito bem quais são os atores e seus papéis, mas me parece evidente que há uma briga de grupos organizados por uma espécie de butim das coisas do Ministério da Saúde. Senador, uma coisa que está chamando muito a atenção é a quantidade de militares envolvidos nesse rolo. Você tem coronéis que estavam trabalhando lá, você tem esses movimentos que envolvem militares da reserva, o próprio general Pozoelo não está claro até agora, pelo menos para mim, se ele simplesmente cumpriu ordens ou se era um agente ativo, como é que fica essa situação? Vai ser dado algum alerta para o alto comando? O que aparenta se juntar também aqueles milhares de CPFs de militares quando teve o auxílio emergencial? A impressão que causa de fora é que você tem uma contaminação do aparelho militar a partir dessa aproximação com o Bolsonaro que pode criar muitos problemas futuramente. De alguma maneira, tem informações que estão sendo enviados alertas para o alto comando? Eu acho que os próprios comandos têm acompanhado o que está acontecendo. Na verdade, o presidente Bolsonaro tenta, por todas as maneiras, se infiltrar por dentro das polícias militares, das polícias civis, da polícia federal, dentro do Ministério Público e também nas Forças Armadas. O importante é que já temos visto algumas manifestações muito duras contra esse tipo de politização, partidarização. e nós esperamos que isso tome um vulto ainda maior, porque é muito preocupante. É óbvio que não há na sociedade humana nenhuma instituição que esteja completamente imune a que alguns dos seus integrantes se dediquem a coisas mal feitos. E isso, infelizmente, termina por conta de poucos comprometendo a imagem daquela instituição. Eu creio que os comandantes das Forças Armadas estão alertas para essa possibilidade. O Congresso está procurando fazer a sua parte no sentido que está discutindo uma possibilidade de emenda constitucional que não permita essa mistura de profissionais militares da ativa com o serviço civil. Nada contra militares reformados participarem de funções civis, não é? Mas o que está acontecendo agora termina provocando alguma contaminação e alguma marca, alguma mancha na imagem das Forças Armadas. Mas eu acredito que isso já deve ser do conhecimento e da avaliação dos chefes militares. Vocês têm uma opinião mais segura? Aliás, parabéns pelo aniversário aí, senador. Obrigado. O Jeter aí está informado. O senador, sobre o general Pazuello, já tem alguma convicção mais forte ou ainda é uma dúvida sobre o grau de participação dele nessa esbole? Veja, o relatório final, eu tenho a impressão que vai reservar um lugar muito especial para o general Pazuello, não é? Ele é um dos principais responsáveis por tudo isso que nós estamos vivendo. Ele, na minha avaliação, era ministro da saúde apenas de fato. O ministro da saúde de direito, ao contrário, ele era ministro da saúde de direito. O ministro da saúde, de fato, era o presidente Jair Bolsonaro. E tudo que Jair Bolsonaro desejou fazer e implementar, ele o fez. Então, ele é cúmplice, direto, de tudo aquilo que Bolsonaro fez. Daí, porque eu acho que tudo que for compilado, resumido e denunciado no que diz respeito a Bolsonaro, será denunciado também em relação ao ex-ministro Pazuello. Tá. Bom, um dos pontos centrais dessa luta aí é a questão do Ministério da Saúde. Eu queria entender um pouquinho aquela funcionária que foi ontem aí, que disse que trabalhou com o Serra, trabalhou com vários ministros, ficou cega a tudo que ocorria. Qual é o seu diagnóstico sobre o papel dela nisso? Olha, eu acho que ela foi inteiramente conivente com o que aconteceu. Não sei se ela faz parte de algum desses esquemas, se ela é aliada de um grupo ou de outro, ou se simplesmente ela é incompetente, alguém que obedece cegamente a ordens. Ficou claro e evidente que ela estava protegendo pessoas, que ela estava fugindo daquilo que eram as suas responsabilidades. Em alguns momentos ela parecia se fazer de quem não está entendendo o que está acontecendo. e eu também acho que ela vai ter um lugar muito especial no relatório final. Eu acho que ela é claramente conivente com o que aconteceu e é muito provável que ela tenha que responder a uma ação por improbidade administrativa. senador, sempre tem uma quadrilha atuando assim, mas quando um elo quebra acaba implodindo tudo porque cada um querendo se defender. Mas uma figura central aí é o tal do Cristiano, que é o representante da Davat. Vocês já têm informações sobre o histórico dele, quem é ele? Não, temos pouca coisa, não é? mas a mim me parece, a maioria da CPI parece também, que ele é parte de um desses grupos, não é? Ele plantou aquela testemunha, o Dominguete, não é? Ele procurou órgãos da imprensa, ele procurou parlamentares da CPI, não é? Exatamente para criar aquele ambiente em que o Dominguete pudesse denunciar integrantes de outros grupos dentro do Ministério e também desmoralizar o deputado Luiz Miranda, não é? Isso aí é evidente, a entrevista à Folha de São Paulo foi intermediada por ele, ele mandou notícias de que poderia ser alguém que tivesse informações a dar e depois citou o Dominguete que é que foi quem aceitou fazer aquela entrevista, já tinha entrado em contato com alguns de nós, não é? Então, eu acho que ele é uma figura importante dentro desse esquema, resta saber a qual grupo de fato ele pertence, parece pertencer a um grupo, digamos assim, mais daquelas raízes bolsonaristas, como disse o general dos bolsonarianos, e como tal, nós vamos investigar, ele vem aqui depor a CPI. também não ficou claro para mim o papel do Dominguete, porque a igreja disse que o Dominguete que procurou a igreja, mas como que o Dominguete, o Cristiano poderia ter chegado a Dominguete se fosse só pelos predicados de vendedor, freelancer, como é que é essa história? Como que o Dominguete entra na história? Ele entra como membro da igreja, da secretaria, um contato direto do Cristiano, já tem clareza sobre isso? Não, a mim parece que o Cristiano o incorporou aí, esse serviço, esse trabalho, viu nele uma pessoa, digamos, um tanto primitiva, que poderia servir aos interesses dele, não é? E eu, por exemplo, acho que o Dominguete ficou realmente indignado com aquela proposta de ter que dar um dólar por vacina para a caixinha daquele grupo do Ministério da Saúde, né? E depois se imbuiu realmente de um espírito de que estava numa cruzada em defesa da moralidade. Na época da ditadura, você lembra que quando tinha algum jovem que entrava para a esquerda, para o movimento, aí diziam que era um inocente útil do comunismo, esse aí foi um inocente útil dessa briga de quadrilhas. Essa avaliação que eu faço e quando a gente ouve os áudios, ele parecia que estava acreditando mesmo que ia vender vacina, que estava ajudando as pessoas, que ia ganhar milhões de reais com aquela comissão, quando, na verdade, parece ter sido apenas um instrumento de disputa política de grupos criminosos. senador, ter um presidente envolvido até o pescoço numa corrupção dessa é humilhante para o país, mas o primarismo do golpe é mais humilhante ainda, viu? Não, é uma coisa impressionante, porque o Ministério da Saúde transformou-se hoje, vamos dizer assim, pelo perdão da palavra, numa bagunça, não é? Eu estava ouvindo essa semana uma jornalista fazendo uma avaliação e ela dizia no Ministério da Saúde sério, o Dominguete não teria conseguido passar da portaria, mas ele não só passou da portaria, ele se reuniu com o diretor do departamento de logística, se reuniu com o diretor responsável por toda a área de imunização, jantou com o diretor de logística, foi recebido pelo secretário executivo que é o vice-ministro, não é? E tudo isso da maneira mais tranquila, não é? Esse fato, na minha avaliação, ele é a cara do que é o governo Bolsonaro, é a cara total. O Machado de Assis não teria pensado melhor com o alienista do que essa maluquice, viu? Com certeza. O centro desse golpe internacional está no Texas com o senhor Hernandes, lá da Davat. Vocês têm algum acordo, alguma possibilidade de acionar autoridades americanas para investigar esse senhor ou não? Não, está claro que esse é um estelionatário, mas o que interessa para nós aqui, realmente, na medida em que foi, é impressionante, foi um golpe que um estava dando um golpe, o outro imaginou que daria um golpe no golpista, e no final ninguém, ninguém, não deu em nada, é uma loucura. Então, para nós interessa mesmo é ver quais são os liames, as ligações aqui, dentro do ministério, fora do ministério, dentro desse departamento de logística, esse departamento de logística parece ser um espaço disputado a foice, não é? Veja que o Roberto Dias, ele está no centro, ele está no centro dessa disputa. Já tentaram tirar ele lá atrás, ele se manteve, não é? Agora conseguiram tirá-lo, mas, por outro lado, o outro grupo está enfrentando os adversários. então, mais do que esse vigarista americano, o que interessa para a gente aqui é saber o quanto isso envolveu o Ministério da Saúde. Senador, obrigado então por sua entrevista e parabéns pela atuação e pelo aniversário. Muito obrigado, um grande abraço para você, Nacife, para todos que acompanham o Jornal do GGN. Tchau. Até mais.